Vamos ler o Salmo 51 verso 10, Salmo 51, 10, quem achou diga glória a Deus Diz assim o Salmo 51, 10 Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito pronto a obedecer Hoje eu quero falar sobre pureza a qualquer custo Pureza a qualquer custo Quero começar contando pra você uma história que aconteceu exatamente há 40 anos atrás Eu tinha 10 anos e meio e eu era filho do meu pai e da minha mãe indo à igreja E eu, mais minhas duas irmãs, eu estava no culto E um dia o filho do pastor vice-presidente da igreja me chamou E me disse assim, Lucinho, vamos dormir lá em casa? Ele também tinha de 10 para 11 anos Eu falei, vamos Aí eu fui falar com a minha mãe, minha mãe não gostou Minha mãe sempre foi dessas que pensava Não, dormir na casa dos outros dá problema Esse negócio de chegar lá, o que vai acontecer lá, quem é que está lá Quando eu falei que era na casa do pastor vice-presidente Aí ela falou, ah não, pode sim, eu fui Quando eu fui, cheguei lá, ela, esse jovem entrou Ele entrou no quarto dele, foi debaixo da cama e puxou uma caixa E dali daquela caixa ele tirou uma das maiores desgraças que já aconteceu na minha vida Ele tirou revistas pornográficas Revistas pornográficas tão simples, gente Que não eram nem fotos Era desenho à mão Eu estou falando de algo que aconteceu exatamente 40 anos atrás E ali ele me introduziu, me apresentou a pornografia Coisa que eu não sabia o que era E dali pra frente foi um processo, uma espiral descendente E eu sofri muito E foram anos da minha vida que eu perdi preso a uma coisa que me roubou O que eu tenho de melhor e de mais lindo, a nossa pureza O diabo está numa guerra pra nos tornar impuros Por quê? Eu nunca vou me esquecer o dia que eu aprendi na prática o que é pureza Eu estava jogando futebol Eu morei um tempo no interior de Minas Aí começou a chover E aí nós ficamos tudo sujo de barro Jogando futebol Eu cheguei em casa Só o branco do meu olho que dava pra ver A minha mãe falou Você não vai entrar aqui dentro de casa vestido de gom demônio com essa sujeira não Vai, passa por fora Toma banho de mangueira lá fora E depois você vem pro chuveiro Eu fiz isso Só que na hora que eu cheguei dentro do chuveiro O sabonete nosso Eu não sei o que tinha acontecido Se o satanás tinha passado lá em casa Mas o sabonete estava tão cheio de cabelo Tão cheio de sujeira Eu lembro como se fosse agora Ele parecia um quibe Então o que eu fiz? Eu preferi ficar sujo Eu preferi ficar sujo Aí eu tomei aquele banho por cima Só pra enganar minha mãe E ficou por isso mesmo Um cristão que perde a sua pureza É como um sabonete sujo Ele não só não está limpo pra si Como ele perde a capacidade de limpar o outro Nós Vamos parafrasear Jesus Nós somos o sabonete da terra Nós somos o shampoo do mundo Nós somos aqueles que Deus usa Pra limpar essa geração E eu vou te contar mais Isso é tão sério Que um dia Ló falou com Deus Abraão falou com Deus por causa de Ló Deus, se tiver dez justos em Sodoma O senhor deixa de destruir a cidade? Deus falou, se eu encontrar dez Eu deixo de destruir Quem sabe essa cidade? Quem sabe esse país? Não está de pé Quem sabe essa pandemia não passou? Porque nós ainda temos cristãos puros Homens e mulheres que amam a Deus Que servem a Jesus E que prezam pela pureza Mas essa não é uma mensagem muito popular Porque falar de pureza Toca em algumas feridas E abre alguns machucados E falar de impureza É difícil Porque o sentimento que eu tenho Todos os dias É como se eu A Bíblia diz que no livro do Apocalipse Que nós vamos entrar pra boda do Cordeiro Pro casamento com Jesus Vestidos de branco Vestes brancas Quem aqui vai receber vestes brancas? Mas você sabia que espiritualmente falando Você já tem vestes brancas hoje? Se você conseguisse se ver No mundo espiritual Você já está com vestes brancas Mas você sabe o que o diabo faz? A impressão que eu sinto É que todo dia Da hora que eu acordo Da hora que eu durmo O diabo está tentando pegar lama E jogar em mim pra me sujar Por quê? Porque eu sujo Eu contei isso aqui semana passada Eu vou repetir Eu falei pra um jovem Ei, como é que está a sua vida com Deus? Ele falou O problema é meu Falei, não senhor É problema de todos nós Porque se você não estiver bem com Deus Vai afetar a vida de um monte de gente Mas se você estiver puro E estiver bem com Deus Também vai afetar muita gente Sabe o que eu acho engraçado? Se você entrar num hospital com saúde Você não passa saúde pra ninguém Mas você pode pegar uma doença Sim ou não? Sim Mas espiritualmente isso não é verdade Espiritualmente você pode contaminar as pessoas com coisas ruins? Sim Mas se você tiver saúde e pureza espiritual Você também pode contaminar pro bem as pessoas Quem entende o que eu estou falando? Por isso que eu e você podemos sofrer na vida O que a gente não pode é negociar nossa pureza Negociar nossa fidelidade Negociar nossa santidade Porque se você está sofrendo Porque Deus resolveu te testar Senhor, eis-me aqui Jesus sofreu Paulo sofreu Jó sofreu Moisés sofreu Agora Se você sofre Porque você sabe que foi você Que foi lá E se sujou Ai, é muito triste Ai, é muito triste Quantas vezes na vida eu falei Senhor Eu mesmo provoquei esse mal Eu mesmo Que triste Saber que fui eu Que fui lá E me sujei E hoje, gente Se tem um pecado Que representa A falta de pureza Esse pecado é a pornografia Pornografia Ficou algo assim Tão generalizado Tão espalhado No Jardim do Éden Quando o pecado entrou Sabe qual foi a primeira consequência do pecado? Primeira consequência do pecado Foi que o homem e a mulher Viram que estavam A Bíblia não diz Que eles tocaram um no outro Não houve relação sexual O pessoal pinta lá O desenho de uma maçã mordida Não tem nada disso Eles simplesmente Contemplaram A nudez Um do outro E de lá pra cá O diabo tem colocado Na nossa mente Essa coisa De se sujar Se sujar Você não está curtindo a vida Você tem que aproveitar Outro dia um grupo De uns cinco jovens cristãos Me cercaram no fim do culto Falaram assim Ô pastor pode falar a verdade Nós jovens crentes A gente curte a vida menos Né cara Falei curte mesmo Eles ficaram assim chocados Que eles acharam que eu ia Não Eu falei curte mesmo Curte menos mesmo O crente Ele curte Aqui nessa vida Ele curte menos Mas eu tenho uma notícia Mas eu tenho uma notícia pra te dar Vou falar uma frase Do Jonathan Edwards Um cristão que viveu Trezentos anos atrás Ele disse o seguinte A terra É o único inferno Que os crentes vão suportar E a terra É o único céu Que os não crentes Vão curtir Isso aqui é o melhor Que eles vão ter Mas isso aqui É nem o começo Da glória Que aguarda eu e você Se nós nos guardarmos puros Pra eternidade Vai valer a pena Sem manter puro Vai valer a pena Se guardar Quantos creem nisso? Vai valer a pena O diabo diz que não vale Mas vale Porque o diabo Quer que você troque O amanhã pelo agora Ah eu estou com desejo agora Ah eu quero realizar Minhas vontades agora Eu não tenho como fazer agora Falta muito tempo Pra eu casar Solteiro Você que está me ouvindo aí Eu li essa pesquisa Uma das mais confiáveis Fontes de informação Do mundo A pesquisa é Está caindo o número De casamentos E namoro No mundo Por causa da pornografia Porque as pessoas Estão tendo um relacionamento Com uma tela Com uma tela As pessoas estão se perdendo Numa tela brilhante E os números são Fortíssimos Aqui no Brasil O número de homens Que tem contato Com pornografia Pelo menos uma vez por mês É de 92% Sabe o que é isso? 92% Nove homens Quase nove homens e meio Em dez Estão vendo Ou tiveram contato Com pornografia Nos últimos 30 dias Mulheres 47% Mulheres Gente Eu nasci num mundo Onde as mulheres Eram o recato A saia Era abaixo do joelho Quem lembra dessa época? Né? Os homens Queriam arrancar Um beijinho da mulher Não conseguia Que as mulheres Eram recatadas Existiu esse mundo medieval Quem lembra dessa época? Hoje Sabe o que é que os rapazes Cristãos me mostram? Pastor Quero te mostrar O que é que chega Na DM Do meu Instagram Quero te mostrar O que é que chega No meu direct Olha o que é que as meninas Que eu nem sei quem é Me mandavam Oi Gostoso Lindo Te quero Oi Vão pra cama Oi Quero te encontrar A falta de pureza Acelerou Nós estamos vendo hoje Não somente o pecado Mas a glamourização Do pecado É como diz O meu querido pai O meu pai fala assim Eu cresci Ouvindo meu pai falar Não tem problema Em ser feio O problema é achar bonito Em ser feio As pessoas hoje Estão achando bonito A agenda LGBT Estão achando bonito Ter duas, três, namoradas Quatro Curtir Eu estou namorando Mas eu estou casando Mas eu namorei bastante Eu peguei bastante Eu tive bastante relacionamento Sabe quem é a pessoa feliz? É a pessoa que se casa E teve conhecimento Só daquela pessoa ali Que está namorando Que está noivando Que está casando A área sexual É uma das poucas na vida Onde quanto menos experiência Melhor Quanto mais experiência teve Mais você caladinho Fica sentado no final Porque você Como diz o Chaves Dá zero para ele Dá zero para ele E o diabo não vai parar Escute o que eu vou falar aqui Está profetizado Na palavra de Deus Um dos dois sinais Que antecederiam A volta de Jesus Um é O aparecimento do anticristo Que eu e meu filho Ficamos falando disso hoje O dia inteiro E o outro sabe qual é? Um grande esfriamento Uma grande apostasia Porque o diabo Quer roubar de nós Nossa Pureza 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 em tudo Pureza nos negócios Pureza no olhar Pureza no pensamento Pureza online Pureza nas palavras Pureza no relacionamento Com o sexo oposto Pureza com o mesmo sexo Pureza Pureza nas intenções Pureza no pensamento Não é fácil Não é fácil Mas Deus nos chama Hoje Para a pureza Para a pureza Eu tenho números aqui O pastor John Bevere Um dos pastores mais Celebrados aí do mundo Ele fez pesquisa Aqui no Brasil Sobre evangélicos E pornografia Olha os números Olha os números que ele apresentou Para a gente Aqui nesse púlpito Ele falou sobre isso Foi considerado como Usuário de pornografia Alguém que tem Pelo menos Um contato com a imagem De nudez por mês Seja porque alguém enviou Seja porque buscou Na web Ou seja porque se contaminou Vendo cenas de nudez Que aparece no filme Quantos homens evangélicos Brasileiros estão envolvidos Com pornografia 69% Homem evangélico Brasileiro Nos últimos 30 dias Teve algum contato Com esse tipo de conteúdo Pastores 48% Pastores evangélicos Brasileiros Tiveram contato Com esse conteúdo Responderam aos Relatórios E a pesquisa Que o pastor John Bevere Fez Mulheres 27% Desculpa 32% Das mulheres Evangélicas Brasileiras Tem contato Regularmente Um terço Com pornografia Então não adianta A gente esquecer Esse assunto Não adianta A gente tentar Varre ele Para debaixo do tapete Ai Lucinha Estou tão cheio de problemas Você vem falar disso Muitas vezes Nossa vida está complicada Porque a gente não põe o dedo Em situações Onde há muito tempo Já se vem varrendo Para debaixo do tapete Eu me lembro Eu me lembro Que depois que eu fui Introduzido na pornografia Você sabe o que era A minha oração Deus Faz um dia eu chegar No culto O pregador pregar Só sobre pornografia Eu prometo Para o senhor Que eu vou lá Na frente sozinho E eu vou arrepender Dessa desgraça E eu vou ser liberto Dessa miséria Faz alguém Mas nem falava nada Na minha época Gente Você sabe o que era A discussão Se podia ou não Bateria na igreja Bateria Olha para ela Está quietinha aqui